É muito fácil olhar para o sucesso de alguém e pensar que existe uma causa única para que aquilo tenha acontecido. Qual foi a campanha de marketing que você fez para vender tanto? Em que momento seu negócio deu certo? Elas perguntam. Mas o que é difícil é associar as nossas maiores conquistas a pequenas melhorias feitas todos os dias. Aliás, melhorias feitas a cada micro decisão tomada a cada momento do dia. E digamos que você busque ser uma pessoa mais saudável. Você é apresentado a uma pequena decisão. Ou você vai entrar em um restaurante com opções saudáveis, ou vai entrar em um fast food. Uma vez que tomou essa decisão, você já começa a decidir melhorar sua vida. Você sabe que o restaurante, mesmo com mais opções saudáveis, também tem opções não saudáveis. Como também sabe que no fast food tem a opção de salada. Mas você consegue perceber que, tomada a decisão do restaurante, você começa a limitar suas opções e aumenta a probabilidade de tomar uma boa ou má decisão. Cada escolha feita te coloca mais perto ou mais longe de sua meta. Elas são como bifurcações em uma estrada, elas vão se acumulando ao longo do tempo, te aproximando ou te distanciando de onde você quer estar. Uma pessoa querendo ser saudável pode sim comer fast food de vez em quando. Outra quer ter sucesso, mas pode ter um desempenho ruim às vezes. E outra pode querer ser boa naquilo que faz, mas pode ter um dia ruim no trabalho. A diferença das pessoas de sucesso para as outras é que elas falham, mas se recuperam rapidamente. Quebrar um hábito não importa tanto se a recuperação for rápida. Somos a somatória daquelas escolhas que nos fazem 1% melhor ou pior a cada instante. São as pequenas decisões tomadas com consistência que levam a resultados impressionantes antes ao final do dia. Grande ideia 1, uma caminhada de 100 quilômetros é feita dando um passo de cada vez. Um professor de fotografia dividiu seus estudantes em dois grupos. Todos do lado esquerdo da sala seriam avaliados pela quantidade de fotos, ou seja, quanto mais fotos tiradas, maior seria a nota. Enquanto todos do lado direito seriam avaliados pela qualidade, eles só precisariam produzir uma única foto durante todo o semestre, mas a imagem deveria beirar a perfeição. No final do prazo dado, ele ficou surpreso ao descobrir que as melhores fotos tiradas foram produzidas pelo grupo quantidade. Ou seja, para a formação de um novo hábito, importa mais quantas vezes você pratica do que como você pratica. Muitas pessoas me perguntam quantos dias são necessários para se formar um novo hábito, mas o que as pessoas realmente deveriam estar perguntando é, quantas repetições são necessárias para se formar um hábito automático? Na prática, não importa quanto tempo leva para formar um novo hábito, o que importa é que você pratique consistentemente. Os hábitos se se formam com base na frequência, não no tempo. GRANDE IDEIA 2? CAMINHE LENTAMENTE, MAS NÃO PARE. E EU SOU UMA DESSAS PESSOAS QUE ACREDITAM QUE AS METAS SÃO MUITO IMPORTANTES. Quando comecei esse canal aqui no YouTube, em maio de 2016, minha meta era de ter, num período de 3 a 5 anos, entre 30 a 50 mil inscritos. Pelo que vocês já devem saber, cheguei a essa meta em bem menos tempo que isso. E por que já não me dei por satisfeito, já que tinha chegado a minha meta? Porque ainda mais importante que as metas são os sistemas nos quais baseiam as nossas ações. Eu gosto de fazer esses vídeos, eles ajudam muitas pessoas, e me ajudam também. O YouTube me paga e isso se torna um processo sustentável. Lógico que ainda tenho algumas metas, mas é o sistema que me faz chegar a qualidade de vídeo que me deixa confortável para ser publicado aqui. E existem alguns problemas de focar excessivamente nas metas. Quero mostrar apenas um. Já percebeu que todo atleta olímpico quer ganhar uma medalha de ouro? Que todo candidato quer conseguir um emprego? Então, não é a meta em si que diferencia os vencedores dos perdedores. A meta é o primeiro passo, mas é o sistema de pequenas melhorias contínuas que fazem as pessoas conseguirem resultados diferentes. GRANDE IDEIA 3 CONCENTRE-SE NOS SISTEMAS Agora imagine duas pessoas resistindo a um cigarro. A primeira diz, NÃO, OBRIGADO, ESTOU TENTANDO PARAR. Enquanto a segunda diz, NÃO, OBRIGADO, NÃO FUMO MAIS. A primeira ainda acredita ser uma fumante tentando ser outra pessoa. A segunda sabe que fumar fazia parte da sua vida anterior, não da atual. Ela não se identifica mais como alguém que fuma. E aí, quem você acha que tem maiores chances de parar de fumar? O segredo está na identidade que carregamos. Se você diz que é ruim matemática, você continuará indo mal com os números. Se disser que não é uma pessoa diurna, nunca vai conseguir acordar cedo. Somos totalmente leais com a nossa identidade. Sempre encontraremos uma maneira de evitar nos contradizer, então faremos de tudo para provar para os outros e para nós mesmos que somos exatamente aquilo que falamos. Essa é uma das bases do meu curso de autoconhecimento, que é descobrir seus valores e passar a viver sua vida a partir deles. Esse é um conhecimento extremamente poderoso. GRANDE IDEIA 4 NÃO É SOBRE O QUE VOCÊ QUER, MAS SIM SOBRE QUEM VOCÊ QUER SER. E se lembre que você poderia estar assistindo a qualquer vídeo que não agregaria nada na sua vida, mas escolheu assistir esse. Além disso, não são muitos que ficam até o final. O último quilômetro é sempre o menos percorrido. Quem se esforça e cria hábitos poderosos enfrenta menos concorrência. Muito obrigado por esse tempo aqui comigo, um grande abraço e Seja Uma Pessoa Melhor.